Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer e isso vocês não tenham dúvidas nunca. E se vocês quiserem acompanhar o canal Gorzinha Linda lá no Instagram, é arroba gorzinha linda 58. Então gente, bora as nossas desenhas sem muitas delongas? Gente, lembrando, lembrando que não esqueça de dar o joinha, tá bom? Pra fortalecer o nosso canal. E lembrando adoradores que o dislike também funciona do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Então gente, vamos aqui a um babado fortíssimo. Vocês sentam que o babado é forte? Eu gente, simplesmente eu fiquei passada do marido da Mari e eu até esperava alguma coisa, mas dele e do outro não. Então, o que que aconteceu? No vídeo de Mari e Cavilha, onde tem a noite da pizza na casa da dona Maracujá, mais ou menos isso. No minuto 8, você vê o marido da Paula Cavilha segurando carinhosamente na mão de outro homem. Eita, Gorzinha, que babado é, gente. É um babadão, não é babado pouco, não é babado grande. E eles trocam carinhos ali, gente, mas eles não percebem que estão sendo filmados. E a Mari, por sua vez, talvez tenha esquecido de ter editado o vídeo, né? Que ela tem preguiça que nem presta. Tem preguiça que nem sente. E mais na frente, gente, mais pra frente desse vídeo, começa no minuto 8. Vocês prestem atenção, gente. E mais na frente do vídeo, tem eles abaçadinhos, sabe? Vai ter gente que vai dizer, não, mas eles estavam com brincadeira. Gente, eu não nasci ontem, sabe? Eu não nasci ontem, não. Pra acreditar nisso, que ali foi uma coisa sem querer. Foi uma coisa espontânea. Que eles mesmos não estavam percebendo o que estavam dando na pinta. Lembrando, gente, que foi o marido de Mari Cavilha... Desculpa, gente, tô ficando doida, nossa. Não foi o marido da Mari, gente. Foi o marido da Paula Cavilha, pegando na mão, acariciando a mão do outro. Teve horas que eles estavam com a mão entrelaçadas, como se realmente fossem um casal. E mais na frente, eles estavam abraçadinhos. E teve umas horas lá também, se vocês perceberem, mas foi assim, rapidez. Eles estavam trocando carinho. Vejam antes que a Mari não edite esse vídeo. E se vocês quiserem verem também, podem ir lá no Instagram do nosso canal, que é arroba gorrozinha linda 58. Que também está postado por lá. Tá bom? Deixa eu ver se tá gravando aqui, gente. Pronto, tá gravando. Tá bom? O que que eu acho sobre isso? Nada contra quem gosta de menino, menino que gosta de menino, ou menina que gosta de menina. Gente, eu não tenho nada contra isso. A única coisa que eu acho errada é você se esconder no armário, gente. Tem que abrir esse armário, tem que sair, tem que ser feliz, sabe? Mas tem um homem que é o chamado Gillette. Não sei se é assim que vocês chamam na região de vocês, que as pessoas que são bi, gente, que gostam de meninas como de meninos. É errado? Não, gente. Claro que não é errado. Ninguém tem nada a ver com as suas coisas. Mas a partir do momento que você posta isso, que sai na internet, você deve estar ciente que pra gravar um vídeo, esse pessoal, gente, não estão nem aí. Gravam, botam na medina, depois vão ser resenhados e acham ruim. Que é o que mais acontece, né? Aqui na plataforma. A pessoa não gosta de ser resenhada, porque é o capim dourado, porque é a bunda doce. Tem gente que mostra até o útero, né, gente? Depois não quer ser resenhada. Tá certo. E eu fiquei assim, gente, passada. Eu tive que ver o vídeo várias vezes pra poder cair na real, que aquilo ali era real, gente. O homem no maior carinho com o outro, parecia que o cara era a namorada dele, ou mulher dele. E lembrando, gente, que os dois são casados. Os dois são casados. E que, por sinal, até a mulher dele também estava ali. Vamos só esperar a cena dos próximos capítulos. Eles vão dizer que é uma brincadeira e que Gorzinha é maldosa. Não, gente, eu não sou maldosa. Nem eu e nossas escritas... Nem eu, nem nossas escritas, não somos maldosas. De jeito nenhum. A gente é realista e somos pé no chão, né? Já estamos calejadas com essas mentiras, com essas hipocrisias. Gente, eu vou aproveitando esse vídeo aqui. Eu estava pensando em fazer um vídeo somente para falar do meu jeito Michael dissei sobre o Rodrigo. Mas tem umas coisas ali, gente, que eu estou percebendo, que antes eu não percebia, mas agora eu estou ligada. E não são coisas tão boas assim. Mas eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Antes eu tinha uma visão sobre o Rodrigo, hoje não. Deixa eu ver aqui, gente. Está gravando. Estou olhando aqui assim, gente. Está gravando. Eu sempre gostei de olhar, né? Mas esse celular que eu tenho ainda, que eu não estou usando para gravar, ele, gente, é melhor para a gente ver os minutos que a gente está gravando. E esse daqui não. Fica no canto. Sabe? O outro primeiro também, que eu comecei a gravar, era a mesma coisa. Era tudo apagado aqui os números, igual esse aqui. Ah, mas o que interessa é a resenha, né? E lembrando, gente, que vocês que não são inscritos no canal Só Verdade, se inscrevam, gente. Vocês que querem acompanhar os babados, porque ela também é um canal de fofoca, né? De fofoca não, de resenha. Mas coloco histórias sobrenaturais. E quem sabe, gente? Quem sabe eu não posso fazer vídeo lá sobre misticismo, né? O que vocês acham? Para a gente conversar um pouquinho sobre o sobrenatural. Sei que vocês gostam. Sei que vocês gostam de falar sobre sonhos. Eu também gosto. E quem sabe a gente pode dividir nossas experiências por lá. O que vocês acham, gente? Eu tô pensando, gente. Tô amadurecendo essa história aí. Pois é isso, gente. Eu fiquei passada com os gestos carinhosos que o marido de Paula Cavilha tava tratando o outro homem. E vocês já notaram que o marido da Paula, gente, não trata ela tão bem assim? Diferente do marido da Mari Cavilha? Vocês já notaram? que é um... Gente, eu não sei. Eu acho ele super ignorante, né? Vamos falar o velho português? Eu acho ele muito ignorante. Acho que ele dá patada nela desnecessária. Ela fala bem direitinho com ele, a Paula, né? E o cara dá patada nela. Que estranho, né, gente? Que estranho. Pois é isso, gente. Terminar aqui o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esquece, gente, de se inscrever no nosso canal que eu vou agradecer aqui imensamente do fundo do meu coração. Um beijão e fiquem com Deus.